Ele que não alinhou no domingo, do outro lado Pedro Barbosa é o capitão de equipa do Sporting e vou tentar falar com o Reinaldo Teles, o homem forte do futebol do Futebol Clube do Porto. Reinaldo Teles, o que espera deste jogo? Para já o ambiente está bom. Acho que seja um grande espetáculo e que não haja problemas, porque o futebol do Porto ganha. Muito bem, muito obrigado. Reinaldo Teles, o homem forte do futebol do Futebol Clube do Porto, ele que esfia o departamento de futebol. De resto, a festa aqui no estádio do Jamor, com um ambiente esmagador para o Sporting. Adeptos do Futebol Clube do Porto não são mais de 5 ou 6 mil, tudo o resto é verde e branco. Pedro Gamalho, por trás da baliza situada no topo sul, há a festa aí da juventude leonina e da torcida verde com grandes bandeiras. Em festa grande, festa grande, agora foi recolhida a tela gigante que Juveleu tinha aqui reservada para a entrada das equipas no relevado, uma tela que dizia apenas Juveleu para já, a ausência marcada daquela tela que estava junto àquele muro que divide a bancada da pista de Tartan. Vamos ao E-Nacional. Exatamente, ao Celil somos campeões. Exatamente, ao E-Nacional. Exatamente, ao E-Nacional. O E-Nacional português, as equipas profiladas no centro do terreno, agora com os cumprimentos dos jogadores do Sporting aos jogadores do Futebol Clube do Porto, José Gabriel Quaresma na tribuna VIP, os VIP já estão todos sentadinhos. Devem estar, com a certeza. Mozart, hoje não há assim tanta gente como no domingo, ainda assim uma boa casa para assistir a este Sporting Futebol Clube do Porto, eu acho que a casa realmente me parece que encontra também muito boa hoje. Os Sportingistas estão em massa, agora tem as entradas dos dragões. Esperamos que o povo possa se comportar muito bem e que vibrem e que aplaudam e que incentivem as respectivas equipes. Estamos a ver a equipa do Sporting, uma vez mais, Michael Duxer, Pedro Barbosa e Edmilson Vidigal, Aiu, Saber, Beto, Rui Jorge Mefeuza e André Cruz. Augusto Vinácio tem ainda do banco, Nelson, Quiroga, Tonito, Bino e Vidi Franceschi. Neste momento os dois capitães de equipa a escolherem o campo, Pedro Barbosa e também Jorge Costa. José Carlos Vaz, posso dizer que Jorge Nuno Pinta Costa mais uma vez não está na tribuna de honra, está ao lado do Fernando Santos no banco do Futebol Clube do Porto. Muito bem, está esse desfeito, mas esse meio tabu, a grande dúvida de onde ficaria sentado Jorge Nuno Pinta Costa, se no banco, se na tribuna VIP, vai portanto para o banco do Futebol Clube do Porto. Quando entra de facto o grosso dos Super Dragões a entrarem aqui no Estádio Nacional, o que de alguma forma vem engrossar ainda mais a claque do Futebol Clube do Porto. Nuno Pereira, tu que estás colocado por trás da baliza do Vítor Bahia, agora as forças vão ficar mais equilibradas. Vão ficar mais equilibradas porque os Super Dragões, mesmo sendo poucos, são bons a apoiar a sua equipa e só se espera que não aconteça o que aconteceu no domingo, precisamente neste sítio onde os Super Dragões estão agora a passar. Existiram confrontos entre elementos da claque do Futebol Clube do Porto e da polícia. Este é o caminho que os Super Dragões vão percorrer até à bancada. Muito bem, já se joga aqui no Estádio Nacional a equipa do Sporting, André Cruz. Beto. Me pensa, marcação médio do Escardinha. Bola a sobrar para Deco, secretário. Era para Capuz, Mário Jardel a tentar, a tentar. É, Mário Jardel agora tentava surpreender o goleirão do Sporting, tentava lhe fazer um descapel, mas como a bola está um bocado de escorregadia, ainda não tem ainda o jeito ainda de bater na bola bem, a bola espirrou e saiu ao lado. José Carlos Soares, ainda são muitos também os adeptos do Sporting que continuam a fluir ao topo sul do Estádio do Jamor. Muitos aqueles que chegam mesmo em cima da hora para assistir a esta finalíssima da Taça, Portugal. Ed Milson, vai colocado fora de jogo, Laiu. Estava levantada a banderola, deslocação, mas no momento do passo, Mozart, no momento do passo, não há fora de jogo. O Zé, penso que o Laiu estava um pouco deslocado em relação ao Aloysio e no momento realmente do passo, daqui de onde nós estamos, me pareceu realmente que o Laiu estaria um pouquinho adiantado. Falhou agora o passo cheinho, era para a esquerdinha, reposição manual para Saber. Dois minutos e alguns segundos na primeira parte. Porto e Sporting empatados nesta finalíssima da Taça de Portugal. O Sporting a tentar carregar. Atenção, lá vem Capucho para o contra-ataque. Capucho no meio de quatro jogadores do Sporting. Ainda Capucho e o corte impecável de André Cruz, Pedro Ramalho. Um corte providencial, André Cruz a mostrar-se decisivo nesta jogada ofensiva do Porto. E cuidado com este Capucho, ele entra em dia varado em jogo. Carlos Cartário para a movimentação, este é André Cruz. Bola para dentro da área para Clayton, tentava virar Mário Jardel. Ainda Mário Jardel, esquerdinha, vai a fugir. Perdeu Mário Jardel. O corte foi de Duchar, vem no bom Penza com a bola em velocidade. Aiu aposível a bola, mas no Penza demorou algum tempo. Ainda no Penza, agora sim para a Aiu. Na área estão Edmilson e Pedro Barbosa. E também no Penza, o arremate à baliza para cá. Foi Duchar. Duchar agora optou pelo arremate. Tinha bastante espaço, tinha a visão da baliza completamente. Mas no interior da área estava lá o Edmilson e o Pedro Barbosa. E esperavam o cruzamento, mas assim o Duchar não entendeu e preferiu o rematar. Eu acho que pensou bem para testar logo os reflexos de Vitor Bahia, se estão em dia ou não. O que é certo é que pegou muito embaixo da bola e a bola subiu muito. O Duchar, o Vitor Bahia que está de calças de fardo de treino. Depois está-se a resguardar, chamou o Luísio para bater o pontapé de baliza. Duchar. Não estava a dar para Edmilson, não estava a dar para a Aiu. Edmilson é ultrapassado por o Luísio. Edmilson agora foi, digamos, lento demais. Tinha ali um paredão enorme à frente dele que se chama Luísio, naquela região do terreno. O Luísio domina como um grande senhor que é e roubou a bola facilmente ao Edmilson. Agora vem Capucho, André Cruz no torto, Luiz Jorge, Pedro Barbosa com Cheinho. Saber, tem terreno livre à sua frente. Tem Aiu, Edmilson e Mabouma pensa como opções. Agora também Duchar. Mabouma pensa. Vidigal. Duchar. Beto. Edmilson. Duchar. Vidigal, vai tentar atirar a baliza ou não? Não, joga com o Luísio Jorge. O cruzamento do Luísio Jorge. Edmilson não chega, me pensa. Pedro Martins pode chegar lá para o Saber. Não, virou. Vidigal. O cruzamento, o corte é de Jorge Costa. Na direção da Ducha. É agarrado para o Jardel. Pedro Barbosa há pouco tinha a opção à direita de Saber, preferiu cortar para o centro do terreno. Me pensa. Pedro Barbosa já foge pela direita. Ainda me pensa. O cruzamento. Atenção, o parque de cabeça. Edmilson pode atirar o corte à defesa do Porto. Zé, começa muito bem o Sporting no jogo. Clayton. Ainda Clayton. O Jardel coloca-se ali à sua frente em vez de procurar espaço livre. Preparam o Sporting. Pedro Barbosa. André Cruz. Saber. Pedro Barbosa. Edmilson com o carro-secretário. A bola vai sombrar para Vítor Bahia. E a primeira indicação de Fernando Santos é para Capucho não largar Rui Jorge nas subidas do lateral esquerdo do Sporting. Agora Vítor Bahia a pontapiar para fora. E o lançamento também mal executado por Rui Jorge. Acho que esta música aqui nos auscultadores não está no programa. Bom, eu pedia a Regi para não enviar o som do estúdio do que é Luz para os auscultadores, se fizessem esse favor. Pedro Barbosa para Mepensa. Duxer. Saber. Chega primeiro. O corte de Drulovic. É, subia bem o Saber pela direita. Uma bola bem metida do Dux. Mas houve ali a cobertura do Drulovic impedindo a progressão do Saber. Jogar Pedro Barbosa. A levantar para o segundo poste. Edmilson para trás. Aiu procura espaço para o remate. E depois a bola a ser ali. Uma falta do Nuno Pereira de Aiu sobre Jorge Costa. Foi o Aiu tentou ganhar espaço para o remate. Perdeu esse mesmo espaço já que Jorge Costa. Caiu em cima do jogador ganês e depois Aiu a fazer falta sobre Jorge Costa, o capitão do futebol clube do Porto. A Luís, este é Jorge Costa e este é Aiu. A bola já se joga no lado esquerdo e em esquerdinha. Drulovic. Esquerdinha. Vai tentar atirar a baliza ou cortar? Tentou cruzar, cortou Duxer. Recupera. Drulovic. André Cruz recupera para o Sporting. Duxer. Peter Schmeier. Drulovic. Esquerdinha. A bola sobra para Beto. Pedro Barbosa. Beto. Aiu. A Luís e na marcação, mas ainda vai para Mepensa. De novo Aiu. Esquerdinha no corte. Para fora, arremesso manual para a equipa do Sporting. Com oito minutos de jogo nesta primeira parte, Carlos Moser. Zero a zero, mas o Sporting entrou muito bem no jogo. O Sporting entrou bem, pressiona muito, tenta impor velocidade nas suas jogadas. Mas o que é certo também é que o Porto, até o presente momento, adota uma postura um pouco diferente do final de semana passada. Tenta um pouco sair, um pouco mais. Mas tem um bom meio campo que se mexe bem. E o que é certo também é que a parada ali no meio campo fica muito difícil, já que o Sporting tem muita velocidade naquele setor, onde dificulta imenso a manobra do Futebol Clube do Porto. Mas até o presente momento. Me parece que o Porto tenta sair um pouco mais, mas quem toma a rédea do jogo nesse exato momento é o Sporting, que tem uma equipe um pouco mais leve, muito mais solta e que acelera um pouco mais o ritmo. O Futebol Clube do Porto a beneficiar de um pontapé livre. é para a esquerdinha. Com o curto, play, na falta. A falta é de bucha. Sobre o play. É uma volta perigosa, hein, Zé? Quem tem um Jardel, uma volta dessa na entrada da área ali na lateral é muito perigoso por causa do Jardel. Tem que tomar muita atenção para que não ocorra o mesmo problema que ocorreu no final de semana, onde o Jardel estava só. E o Jardel agora, porque o Jardel está sozinho ali dentro da área, mas ali ele pode ficar também. Pode, fica fora de jogo? Pode. Ali, como diz lá no Brasil, está na banheira. Deco, perto da bola. É Deco quem bate para a beleza sobre a barra. Perigo, Pedro Ramalho. Muito perigoso. Schmeichel a controlar o lance, mas, no entanto, não deixa de ser um remate muito perigoso. E agora três bolas em campo. Três bolas em campo. É rapidez. O Schmeichel volta a pedir de imediato uma bola. Bom, e aqui os apanha-bolas dos jovens já não hesitam em tirar logo a bola. Por isso mesmo esta confusão com três bolas dentro do retângulo de jogo. Parece às vezes que estão destas coisas. O Barcá de Valerias é para aqui para o Semar. E o estádio ficou muito bem composto. Praticamente cheio, a não ser, e à semelhança do que aconteceu no domingo, havia uma zona no topo norte que, por motivos de segurança, está desocupada. E ainda continua a entrar muita gente aqui no estádio do Jamoto. Aloysio. Ali uma falta do Jorge Costa, que impede a progressão do Ayú. Quando sentiu que a bola passava ali por cima, ia tentar fazer o giro para sair na frente. E o Jorge Costa, inteligentemente, fez uma parede, não deixando que o Ayú chegasse à bola. Ayú com a bola. A marcação é da Aloysio. Ainda aí o André Cruz. Carlos Cortário. Tec. Virolovich. Recupera Rui Jorge, mas vai melhor do que ele que após. O árbitro não pode considerar falta. Ali bem no meio campo. E o Augusto Inácio ficou apreensivo, olhar para o seu jogador, quer que o Sporting venha mais para a frente. Ele, que está de pé desde o início da partida, é impossível a um treinador como o Inácio conseguir estar sentado a assistir tranquilamente a uma partida como esta. Volta a pé livre então para o Luís Jorge. E volta a chover um Jamona. O jogador está em frente à área do futebol clube do Porto. E fez o que quis. Duchar não tinha marcação de todos os defesas do Porto que tinha à sua volta. Ficaram a ver a cabeçada do jogador argentino que só não levou a melhor direção porque o Duchar não conseguiu dar-lhe essa mesma direção, já que tinha tudo para o fazer. Ninguém o estrovou, ninguém estrovou a sua ação. 12 minutos e meio de jogo na primeira parte. Finalíssima da Taça de Portugal no Jamor. Futebol clube do Porto e Sporting apatados a zero. Bem jogado agora pela equipa do Futebol clube do Porto. Era a Playton. Mas também muito bem. Kusser no carrinho. Arremesso manual para o Futebol clube do Porto. Esquardinho. Trolavides. Kusser outra vez. Papensa perdeu. Esquardinha recupera o Porto. O cruzamento. Atenção quem vai surgir. Jardel. A resposta está dada imediata com Jardel. Normalmente nessas jogadas não falha. Antecipou bem o André Cruz e tentou meter a bola rapidinho do lado direito do goleirão do esporte. Foi uma pena passar o raspando. Mas a resposta aí está dada. Atenção à defensiva do esporte com esse homem Jardel. Muito perigo para a baliza de Peter Schmeichel, Pedro de Maia. Muito perigo e mais uma vez Jardel a mostrar-se rapidíssimo nestas jogadas. A deixar André Cruz e arrematar muito, muito perto da barra da baliza à guarda de Peter Schmeichel. Beto a lançar o ataque leonino para o lado esquerdo. Rui Jorge consegue, não consegue. Conseguiu à primeira, mas depois escorregou na relva molhada. E a bola acaba por se perder pela linha lateral. Arremesso manual, já é executado. E mais uma vez, Fernando Santos irritado com o capucha. Ele quer que o médio do Futebol Clube do Porto acompanhe o defesa direito do Rui Jorge nestas subidas à área portista. Beto. Saber. Pedro Barbosa com cheinho de marcação. Saber. Depensa com a escardinha. Para o céu, o jogador do Sporting e de falta considera o fio e o bate. Zé, o terreno do jeito que está, Zé. Acho que os jogadores têm muita concentração em domínio de bola, em passes. Porque automaticamente, com essa chuvinha miúda que anda caindo, a bola vai ficar um bocado escorregada ali ao terreno também. E o espaço tem que ser muito mais preciso para que esta bola esteja no seu destino exato. E também em termos de recessão de bola também é muito importante uma concentração maior. Olha o Sporting, atenção, confusão na área. E sobra com tudo para cheinho e trazer o futebol do Porto para a contra-ofensiva. Virou-se cheinho. E o de engarro ficará para o Sporting. Do set. Pedro Barbosa. Ed Milson. Rui Jorge. Pedro Barbosa. O cruzamento. O corte de Aloysio. Cheinho a complementar o corte. Recupera o futebol do Porto de Rolóvites. Esquerdinho. Saber não foi na cantiga do play. Não vou me pensar. Tem Saber a surgir. Perigosíssimo. Olha o Saber. Tem aí o meu dentro da área. O cruzamento. O corte. Impecável. É impecável de Jorge Costa. Tirando ali o que era fatal. Era a chegada do Aiu. Que ia aproveitar o belo cruzamento do Saber. Automaticamente conseguiria introduzir a borda na baliza. Se não fosse o corte espetacular do Jorge Costa. Pontapé de canto para a equipa do Sporting. Luta das marcações dentro da área. O canto já batido. Cortes a de Aloysio. Pedro Barbosa. A atirar. Outro corte de Aloysio. Aqui é o Jardelli. André Cruz e não o Pedro Barbosa. Jorge Costa agora a aliviar. A recuperar ainda a equipa do Sporting. André Cruz tentava dar de calcanhar o corte de escardinha. Muito bem pelo Barbosa. Na projeção tentava buscar o passe do André Cruz. Já que esse tentou jogar de calcanhar. E o esquerdinha antecou. E viu o lance. E o Pedro Barbosa automaticamente vem ao seu encalço. E bloqueou logo a resposta do Futebol Clube do Porto. O Fidigal recuperou para o Sporting. Saabert. Pedro Barbosa. Saabert. Peter Schmeier. Boa lançamento. Muito bom o lançamento. Era para Edmilson. Na bola com tudo chegou. O Carlos Secretário recupera o Sporting. Edmilson. Deixando ali a jogar com o Rui Jorge. Mas depois não passa por Chainho. Recupera Deco. Capucho. E aliás ele se desmarca nas costas do André Cruz. Tem que ter atenção ali o Saabert. Bora do jogo. Bora do jogo agora. E aliás ele se desmarca nas costas do Porto. O Pereira Vidigal para os Leões. Contatar o passe de primeira para a Iu. Que espetacular jogada. Nossa Senhora. Que isso hein Vidigal. Que olho é esse hein. Descobriu o Iu no meio daquela confusão toda ali. E um belo remate do Iu. Joga muito bem o Sporting. Onde Pereira foi uma boa jogada. E o remate é que saiu um pouco alto. Parecia que estava desenhada com réguas, quadro e compasso. Foi tudo perfeito. Só o remate saiu. Um metro por cima da baliza de Vítor Bahia. Jardel. E veto para Peter Schmeichel. Aluísio. Dússia. Saberno. O Esquerdinha na marcação E a falta Nuno Pereira, no lado ouvidas É, o Bombe Pensa tentava o cruzamento O Esquerdinha não concorda Mas o que é certo é que o Lucilio Batista apitou Grande trabalho vai ter o Esquerdinha Hoje o Come Pensa é um jogador de muita força Que luta muito O Esquerdinha hoje vai ter uma missão defensiva Muito ingrata Para poder travar esse jogador me pensa Bom, o Bombe Pensa é livre Perigoso Lá vem o Mário Jardel ao primeiro poste Como costuma fazer e tem feito Durante toda esta partida Quando há um lance numa lateral Ele é o homem do primeiro poste Agora trocou com o Drolovich André Cruz para a marcação do livre Tirou forte E o corte pela linha final Jardel Mais um pontapé de canto Para a equipa do Sporting Outra vez André Cruz Pedro Barbosa De virada Aiú, não chega Cortou o capucho Luta ali Edmilson a fazer falta sobre Deco Considera o Lucilio Batista Não me pareceu falta Me pareceu sim Que o Deco tenta chegar a bola E bate com o pé esquerdo No pé direito do Edmilson No seu calcanhar E aí perde o equilíbrio Cai Não me pareceu falta nenhuma Do Edmilson Vidigal Edmilson Apenza Falhou Atenção Aiú Precipitou-se Aiú Porque deveria ter guardado um pouco mais a bola Já que vinha o Jorge Costa em alta velocidade Fazia-se uma simulação E depois tentava disparar o chute Então servi ao Mepenza Ou qualquer outro jogador Mas a primeira intenção do Aiú É que me pareceu que não foi lá tão assim boa Em tentar arrematar de pronto Olha bem o jogado ali Padro Lovic na esquerda Jardel já está dentro da área Joga para trás para Clayton Ainda Clayton Demora muito tempo E depois atira-se para o chão E depois atira-se para o chão Não tem como protestar Pedro Ramalho Aproveitou a proximidade de Beto Para tentar eludir o Silvio Batista Que estava muito perto do lance Parece-me que não Houve contacto Entre o defesa do Sporting E o avançado do Flamengo Mas agora houve Estamos a ver a repetição Não O Clayton é que com o pé direito Bate-se Essa é a primeira jogada De andar Foi ele que Atirou-se para a piscina Clayton Esquerdinho Jardel tentava jogar de primeiro Efecto Capuz Ainda Capuz Atenção Clayton Com perigo Está muito Muito individualista O Clayton O Clayton O Clayton está a tentar Arrumar um espaço Para que consiga Disparar a baliza Só que a defensiva do Sporting Não lhe dá um palmo de espaço Aperta-lhe logo Corta-lhe O remate Que ele Intencionalmente Tenta o fazê-lo E assim Aproxima rapidamente Tenta lhe roubar a bola Tentava jogar ali O Deco Com Capuz A bola Perto pela linha final É pontapé De baliza Para o Sporting E essa pressão toda Em cima do Clayton É natural Já que o Clayton No domingo passado Mandou-lhe um chute De fora da área Perigosíssimo E talvez tenha tido Indicações A parte defensiva Por parte do Do seu treinador Inácio Para que quando este jogador Estiver com a bola nos pés Reduza completamente O espaço Para que assim Ele não tem a hipótese De estar valido Estamos com 23 minutos e meio Na primeira parte A finalíssima da Taça de Portugal Porto e Sporting A patados a zero O Porto agora A tentar-se arredir a pressão Ao jogar com o Deco O remate Bem a sair ao caminho Beto Recupera Pedro Barbosa Aiú Pedro Barbosa Falta E o Jorge Costa Junto ao banco Do Sporting E não houve ninguém Naquele banco Que ficasse sentado E o Jorge Costa Vê o cartão amarelo Também acho que é um bocado Exagero O cartão amarelo Não sei Não, não Eu acho que é um cartão amarelo Amarelo exato Já que o Pedro Barbosa Já havia passado Não havia bola Não havia nada E automaticamente Isso é impedir Do seu adversário Jogar futebol E é correto O cartão É, depois na petição Conta pé livre Junto da bola Pedro Barbosa E Rui Jorge A jogada do Beto A jogada do Beto é boa Eu acho que tanto o Beto Como o André Cruz Podem tentar Fazer superioridade numérica No ataque Já que estes Tem condições De conduzir a bola Livremente Coisa que aconteceu No domingo passado Também com o Vidigal Já que o Porto Se encontrava Nesse exato momento Todo ele recuado Aí a tendência Dos jogadores de trás Subirem Porque vem sem marcação Nenhuma E pode disparar A baliza Como tentou fazer o Beto 25 minutos Do jogo Na primeira parte 0 a 0 Sporting e futebol Do Porto Carlos Moussa Num primeiro comentário A estes 20 minutos Eu acho que o jogo Tá bom Tá bonito Sendo que o Porto Tem uma Uma postura diferente Do final de semana Joga mais pra frente Tenta sair um pouco mais Mas o Sporto Continua jogando Como jogou no domingo passado Bem no jogo Tentando Impor velocidade E atacando sempre Secretário Capuz Secretário Cheio Aloysio Ainda Aloysio Grulovic Mas já já tá solto Atenção Jardel Tentava dar Para a entrada De Clayton Escudinha A recuperar A tensão Na direção De Jardel Mas vai lá Saber Que é um sim Pelo não E corta pra fora O Michael Marcação E o Jardel Não pode estar sozinho É muito preocupante Esse jogador É um jogador Que automaticamente Não costuma falhar Já tá com uma falha No jogo Em relação Aquela primeira Cabeçada Mas na segunda Mas na segunda Eu acho que ele não Dorme muito É que para a marcação Do Livre Atenção Na direcção Do corte De Vidigal Recupera Na zona central Escardinha Deixando Em Capuz Que está em jogo Não há Porque protestar Se há em jogo A posição legal Capuz Cheinho Mais para trás Aloysio Tec Capuz Drolovich Procura um espaço Encontra Capuz Este encontra Tec A tirar o cruzamento Na direcção De Jardel E o canto Atenção ao Jardel Gente Vocês estão a brincar Com fogueira Não é canto Não, bateu Nas duas pernas Do Jardel Ele chuta De esquerda E a bola Pega na direita Eu fiquei aqui Com a ideia Que a bola Tinha ressaltado No Saber Segunda situação Que esse rapaz Tenta arrematar E sozinho Atenção ao perigo Atenção ao abono De família Que se chama Jardel André Cruz Pedro Bardoz Cheinho Vai na marcação Virou o cruzamento Largo A bola Já transpôs A linha final Foi descreveu um arco Passou por trás Dos postes Da baliza De Vitor Bahia Ainda que Quando tenha Batido no relevado Tenha batido Bem dentro E bem dentro Do relevado Mas quer dizer Como é que a curva Saiu por fora Do terreno de jogo Ponto a pé de baliza Já apontado Já apontado A bola a jogar Com Jorge Costa Capucho agora Na zona central Do terreno Não há ninguém Aqui do lado direito Tentava levantar Corte de Saber É um jogado para Uma situação ofensiva Muito forte Depois do passo Do Ruiz Jorge É o passo Do Ruiz Jorge Tentava buscar A projeção Do Ayu Pelo centro Do terreno Que entrava Em diagonal Bateu muito forte Na bola O Pedro Barbosa Também deixou A bola passar Porque com aquela Velocidade toda Que a bola vinha De certeza Que o passo Não seria Para ele Então solta Só que o Ayu Se encontrava Muito longe No meio da área E a bola foi passada Um pouco mais Aqui a meia esquerda E aí não havia Condições nenhuma Nem do Ayu E nem do Pedro Barbosa Dominar a bola 30 minutos de jogo Nesta primeira parte 0 a 0 Sporting e Porto Finalíssima da taça Portugal Deco Com perigo E a falta A falta sobre o Cleide Falta perigosa Já que tem um menininho Ali que se chama Deco E vai sair amarelo Passar Deco Que é um exímio Batedor Naquela direção E naquela distância Vamos lá ver Se o Deco Se encontra com o pé Afinadinho hoje E pode levar Muito perigo Para o goleirão Os mais O local onde é Parece que é para Deco A bola estará Sensivamente para aí A 20 22 metros Da baliza Deco Deco e escardinha Perto da bola Situação de perigo Para a baliza Do Sporting Deco a tomar balanço 32 minutos de jogo Primeira parte 0 a 0 Aqui No estádio do Jamor Schmeichel O salto ali Dos homens da barreira Para tentar bloquear Essa bola do Deco Foi vale do salto Do Pedro Barbosa Onde a bola Se encontrou Nas costas Do Pedro Barbosa E ficou rapidamente Para o salão O árbitro a considerar Agora A chamar ali A Nuno Pereira Creio que vai ser Efetuada a bola ao solo É isso mesmo A bola não tocou no solo É A levantar Para dentro Da geração de Aiu Corta Carlos Cortari Vidigal Escardinha Aloysio A arrumar a casa Escardinha Fica Escardinha Fica caído No relevado Fica assim senhor O choque foi com Pedro Barbosa Imediatamente O defesa esquerda Do Futebol Clube do Porto Caiu no relevado Creio que Se queixa da face Bateu cabeça com cabeça Ali Na tentativa De buscar a bola O esquerdinha Choca a cabeça Junto com Pedro Barbosa Partido interrompida Então aqui No estádio do Jamor Quando a equipa médica Do Futebol Clube do Porto Constituída Pelo fisiotropeuta Rodolfo Mour E pelo médico Doutor José Carlos Esteves Procuram Dar assistência A esquerdinha E aquilo que se pode dizer Mozart é que o Futebol Clube do Porto Conseguiu equilibrar O Inter Com certeza Tem razão Acho que o Porto Equilibra E bem o jogo Tem hoje Uma postura Também diferente Como já havia dito No início da partida O Porto conseguiu Depois dos 15 20 minutos Equilibrar bem Luta de gol Luta de gol Fora de gol Fora de gol Fora de gol Estava fora de gol E este que está No deco Não pode ser Não pode ser Senão a bola Sairia para fora Do terreno Conforme o efeito Que ela tinha Mas molhada Como está Zé Carlos Continua a ter efeitos Ducha Não consegue Cargar dentro das 4 minutos Aluís Há um problema Porque é ali Como pensa É Como pensa Está a cochear Um pouco Estamos à beira Dos 38 minutos De jogo Nesta primeira parte Edmilson Vai Edmilson Ainda A segurar Conseguiu Ducha sozinho Deu Para o Porto Descordinha Para fora Pela lateral Edmilson Perdeu na luta Com o Deco Vai para Jardel Vai Jardel Está com tudo Pode fazer Pode fazer Pode fazer Pode fazer E não faz É uma pena É uma pena É uma pena Incrível jogada De Jardel Pedro Ramalho Nem mais Nem menos O Jardel Quis ir até ao fim Com a jogada Mas o arremate Surgiu muito tarde Depois de ultrapassada A defesa do Sporting O avançado Do futebol com o Porto Arrematou A malha lateral Da baliza Da guarda Peter Schmackle Que não para De gritar com o André Cruz Que mais uma vez Não conseguiu acompanhar O arranque Do avançado brasileiro Uma magnífica jogada Do Jardel É mas ele tem que reclamar É com o Rui Jorge Que não pode efetuar Um lateral desse Com o homem nas costas No meio campo O que ele fez? Ele tentou meter a bola No Edmilson O Edmilson tinha um marcador A suas costas Perdeu a bola Automaticamente Deu contra-ataque O Jardel limpou logo o 2 E quase era inaugurando O placar A oportunidade para o futebol Clube do Porto Pode dizer-se A oportunidade mais flagrante Nesta primeira parte Com 39 minutos De jogo já decorrer O Mepenza A conduzir o Sporting Para a ofensiva E depois cai Sozinho Foi pena Porque o Mepenza Conseguiu fazer um túnel No Jorge Costa E depois tropeçou E não conseguiu Levar à frente A sua jogada Carlos Cretário Porta Rui Jorge Recupera o futebol Do Porto Com o Chaíno Na direção de Capuz Tem terreno livre À sua frente Tem Jardel Dentro da área Demora tempo Para o cruzamento Ainda Capuz Ainda da sua frente Vidigal Perdeu muito tempo Play Composta a defesa do Sporting E o lançamento A pertencer À equipa do Sporting Muito bem O Vidigal na marcação Não se enervou Com a presença do Capuz Um jogador muito preocupante Conseguiu Ficar entre ele E guardar muito bem O ângulo de cruzamento Não dando a mínima hipótese Para que o Capuz Pudesse cruzar Por isso que o Capuz Teve que fazer Muito compasso de espera Para tentar arrumar Um companheiro Ou então um espaço melhor Para tentar chamar O Jardel Em ação Sendo que o Vidigal Foi muito mais esperto Do que ele Conseguiu lhe roubar a bola Obrigando A sair com bola E tudo para o lateral Saiu com tudo Lançamento então agora Para a equipa Do Futebol Clube do Porto Para Carlos Cretário Que nesse exato momento Se encontra muito melhor Do que o Sporting Campo E no Pereira Há um jogador do Sporting A fazer exercícios De aquecimento É o Quiroga Saiu rápido do banco E já está Já está a tirar A camisola do fato de treino Esse é problema Com o André Cruz E André Cruz Sim senhor Foi Schmeichel Quem deu realmente A indicação Para o banco Dos sapatos do Sporting Para que fosse substituído Penso que o André Cruz Não estará Nas melhores condições físicas Ele já não consegue Respetiva-se então Esta primeira alteração Forçada na equipa Do Sporting Para já é o Futebol Clube Porque tenta chegar Jardel estava em posição irregular Mas a bola ainda Vem a ser conduzida Por Drulovic Lá pelo setor esquerdo Olhou a equipa do Porto O cruzamento Peter Schmeichel A segunda E lá vai ele Outra vez A proteger a mão esquerda E aí lá Como ele É um cruzamento Perigoso Onde o Peter Achou que a bola Iria buscar o Jardel Mas o que é certo Que essa bola Não saiu para o Jardel Saiu um cruzamento Meio remate Onde ia atraindo O Peter O goleirão do Sporting Já que o outro nome É um bocado complicado Para falar É o Schmeichel Deixa estar Então se chama Peter Então não se zangar Também se zangar O problema é dele É Luizio Para a marcação Do pontapé livre Vai ter Estão a jogar ali No lado esquerdo Com o Drulovic A deixar para a escardinha A recuperar a equipa Do Sporting Mas já não foi A tempo É de Wilson De recuperar a bola Dentro Das quatro línguas E aí está Essa alteração A saída De André Cruz E a entrada De Quiroga E a entrada De Quiroga Que irá jogar Mozart No centro da defesa Porque Quiroga É troca por troca O Quiroga Entra em clinicamente Em melhores condições Que o André É normal O André não conseguiu Perdão O André não conseguiu Aguentar Aquele problema Que tinha no seu tornozelo É natural Cede o lugar A um outro jogador Que faz a mesma função A tendência agora É permanecer Um pouco mais sólido A defesa Do esporte Com o Quiroga Já que é um jogador De marcação Exemplar De boa técnica também A equipa do Futebol Clube Porto Agora manda no jogo Esquerdinha Deco Peters Michael A sair aos pés De Quiroga Mais de Quiroga Do que de Jardel E fica Fica ali a queixar-se Fica ali a queixar-se Mas já está Parece que recompôs Pedro Ramalho Pedro Ramalho É a pilha do microfone É para trocar Edmilson Recupera Beto Abre lá para o lado Do direito Pedro Barbosa Ainda Pedro Barbosa Uma virada Para o meu bom Pensa Vem Edmilson A bola sobra Para os jogadores Do Futebol Clube Porto Um túnel precioso De capuz Para colocar ali para o deck Deco para capuz Não 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 O árbitro não viu Agora sim A mão do capuz Quiroga alveou A bola bateu na mão Do capuz Não tem que protestar Não teve intenção nenhuma Do que a certa Mudou completamente A trajetória da bola E iria criando um contra-ataque É casual Mas tem que ser marcada a falta Que a bola mudou completamente Em direção Vamos ver quanto tempo Vai conceder De desconto O árbitro da partida Estamos praticamente A 30 segundos Dos 45 minutos 0 a 0 Aqui no estádio Do Jamor Finalíssima da taça De Portugal Vidigal Rui Jorge Me pensa Ainda me pensa Vai entrar na área Atirou-se para o chão O árbitro Zúlio Batista Não considera Que seja Tenha havido Falta Um minuto Desconto Atenção Olha a equipa Do foco do Porto Cheinho Tem capuz Na direita Deu para Jardel Pode fazer Não faz Saiu bem O guarda-redes De Peter Schmeier Incrível Agora o Jardel O Jardel tentava Dominar essa bola O Jardel já é A terceira ou quarta Oportunidade Falta violentíssima De Vidigal Falta violentíssima Do Vidigal E não houve falta Sobre Aparentemente Pelo menos Não fiquei com a ideia Que tinha havido Vamos ver aqui Não E o Vidigal Viu o cartão amarelo Por esta entrava Sobre O Drulovic Quanto a mais Tempo de jogo Um minuto É o Jardel Naquela bola ali Poderia ter Feito o primeiro gol Se tentasse Arrematar de pronto Tentou dominar a bola E a bola ali fugiu E deu chance Para o Peter Vim enfrentar a defesa O Jardel parece que não está Com aquela veia goleadora Que fez o melhor marcador Do campeonato português Já é a segunda Que ele falha Com a baliza à vista E só com o Schmeichel Pela frente E já a pilha Já a pilha Partida interrompida Mozart já em jeito De comentário À primeira parte Em jeito de comentário À primeira parte Zero a zero Num jogo em que Começou a ser dominado Com sinal mais Do Sporting Mas que Agora a equipa Do Porto A partir Essencialmente Os 20 minutos Equilibrou E agora Dominou o jogo Os primeiros minutos Foram inteiramente Do Sporting E depois Com o decorrer Da partida O Porto Conseguiu Equilibrar E depois Ao meu ver Conseguiu também Ainda mandar Um pouco no jogo Onde teve As melhores ocasiões De gols Esperdiçada Por esse homem Que vemos nas imagens Mário Jardel Por azar do Jardel E por sorte do Sporting O jogo mantém-se Zero a zero Nuno Pereira Não sei se há Possibilidade De reportagem rapidamente Antes de irmos para É muito difícil Já que está aqui Um cordão policial Vamos lá ver se Não há entrevistas Agora por favor Aqui está Não há entrevistas Agora por favor Ouviu-se bem Voz da revista E pronto Então vamos Também para intervalo Não sai Estamos a ver O lance de há pouco A bola bate Na trave É o vencedor da taça É isso que nós desejamos É isso que esperamos E lá vai o Porto Vem o Porto com o Capucho Tentava jogar Ali com o Clayton Recupera Beto Vem com o Sporting Para contra-ofensida Levantada A banderola Aiú estava em posição Este é Deco Atenção com perigo Pode fazer Não pode Não pode Era o Clayton Podia fazer Mas apareceu bem O Saber no corte Só não pode Porque apareceu O Saber O corte foi Providencial Na hora H Clayton Isolava-se em direção A baliza de Peter Schmeichel E o Porto está a entrar Com todo o gás É o Porto entra bem Agora tentava Agora com o Clayton Uma bola metida Mas não passa por Beto Se cortaram Se cortaram Vem o Porto uma vez mais Ainda se cortaram A levar a melhor Sobre o Vidigal Depois a sair ali No carrinho Quiroga Porto pressiona muito A Porto é mais marcante Nesse início de segunda par Podemos até brincar e dizer Que o campo De sul para norte É um bocado descido É para Para que se ele Schmeichel Com uma rosca Olha o Drolovides Saber na marcação Drolovides No cruzamento Beto no corte A bola era para Jardel A remessa manual Para a esquerdinha Vamos a ver ali Agora Estamos a ver agora O Beto lá à costa Que há pouco Falou com o nome Para Clayton Para a baliza E o golo E o golo Porto 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 Clayton A fazer 1 a 0 Aos 3 minutos Pareceu-me Que o Schmeichel Ficou mal batido No Pereira E eu creio Que não era bem isto O que o Clayton Queria fazer Ele creio eu Na minha visão Daqui No enfimento do lance Creio que ele queria cruzar Só que A bola Deveria ter saído Da parte de dentro Do pé Só que saiu Da parte de fora O Schmeichel Ficou enganado E conseguiu Não conseguiu parar O remate Que seria um centro Não fosse a bola Ter saído Em Trivela E o Peter Schmeichel Não tinha Qualquer hipótese Já que Estava à espera De um cruzamento Mozart 1 a 0 Logo a abrir A segunda parte Para o Porto É uma jogada De insistência Do Clayton Onde Muspule Leva vantagem E depois Bate na bola De Trivela E o Peter Tenta adivinhar O lance No cruzamento E depois Teve que voltar Rapidamente Mas a bola Como levava Com muita força E não teve chance De defesa Atenção outra vez Agora é Mário Jardel Grande trabalho De Mário Jardel Pode fazer Não faz por pouco Nuno Pereira Grande promenor De Mário Jardel Foi bonito Muito bonito E eu já vi o Jardel Marcar um golo assim Só que desta vez Ele deixou a bola Bater no chão E rematou na bola Já quando esta Ia a subir Por isso subiu Ainda mais Por cima da baliza De Peter Schmeichel O Augusto Inácio Respondeu de imediato Ao golo do Porto Colocou a aquecer De Franceschi Bino E Tunhito Com o Mozart O Porto entrou Se teve de facto Uma entrada de dragão É entrou A 100 a hora Já teve Um gol ao seu favor E agora poderia Ampliar ainda A marca do Jardel Não levou sorte Porque tentava Bater de bate pronto Na bola Essa bola Quando é pega De bate pronto Ela perde Uma velocidade Terrível Só que o Jardel Chegou um bocadinho Atrasado na bola E quando bateu A bola se encontrava Muito alta E a bola subiu muito É o aviso do Porto O Porto está vivo Dentro da partida Entra muito bem Na segunda parte Está com muita força É bom que o esporte se cuide Nuno Pereira A festa é toda agora Dos adeptos do Futebol Clube do Porto Nuno Peço desculpa José Mas não te ouvi José É bonito Estava eu a dizer Estava eu a dizer Que a festa é toda agora Dos adeptos do Futebol Clube do Porto É sem dúvida São menos Mas fazem a festa Aqui no Estádio Nacional Aqui no Topo Norte Agora sim São cerca de 8 9 mil adeptos Do Futebol Clube do Porto E aí No Topo Sul Pedro Ramalho É um mutismo incrível Nem por isso Clayton Esquerrinha Cheinho Saber para Peter Schmeichel A demorar muito tempo Peter Schmeichel Duchar Edmilson Rui Jorge Edmilson Bem jogado para o México Antidigal Rui Jorge Na luta com Carlos Cortário A bola a ir para fora O lançamento a pertencer ao Sporting Rui Jorge Quiroga Aloysio no corte Recupera o Sporting com Quiroga Deixando a bola transpor a linha lateral Mas muito lento Quiroga Não deveria ter deixado a bola sair Deveria ter Rapidinho Ter tentado dominar a bola Para não criar dificuldade Para os seus companheiros No lateral batido E que assim o Porto Pressiona e não deixa jogar Tinha o controle da bola Poderia sair jogando normalmente A Penza A Penza A Ju Vai chegar ali Deco Muita luta A bola a sobrar para os jogadores do Futebol Clube do Porto O secretário a deixar ali com o Deco Bem jogado Cheinho Do Lovitz De novo Cheinho Pode dar para o Deco É o que faz O Deco A abrir aqui para o lado esquerdo O Cleiton A atirar o cruzamento O corte impecável de Quiroga É o corte impecável de Quiroga Que já essa bola pegava já o Jardel sozinho atrás O Quiroga veio por baixo no carrinho Interceptou o lance Totalmente seria o 2 a 0 para o Futebol Clube do Porto Pedro Barbosa Escardinha na marcação Ainda Pedro Barbosa A demorar algum tempo E a perder O lance Ganhando E todavia O lançamento de linha lateral Quando Vemos o lance Do corte Do Quiroga Quando a bola se dirigia para Mário Jardel Pedro Barbosa Bem jogado Duxer Com perigo O cruzamento Vitor Bahia Deixa passar a bola E depois Carlos o secretário Antecipou-se a Aiu Pedro Ramalho E enviou para a linha final Era perigoso O centro bem medido por Duxer E Aiu Estava pronto Para empatar o encontro O secretário Desta vez Muito eficaz Tirar o perigo Da área do Porto Edmilson a bater Com os punhos Vitor Bahia A bola assebrada A bola ainda para Vidigal Tenta o remate para fora Ponta Pé de baliza Para a equipa do Futebol Clube do Porto E o Beto sai A coxear da área portista É importantíssimo Que o esporte Se organize No meio campo Já que O meio campo Atualmente É dominado Pelo Futebol Clube do Porto Joga melhor o Porto Nesse exato momento Toma conta do jogo Coisa que não aconteceu Na primeira parte É o Porto agora Que começa A mexer um pouco mais A bola A rodar um pouco mais De pé em pé E assim consegue Se desgastar menos De tomar conta da partida É importantíssimo É a posição do seu oponente Em relação Olha o remate Em relação a suas costas É E jogou pelo seguro Afastou logo Tirou logo o perigo É E depois fez ver O Vitor Bahia Que não tinha razão Nenhuma de reclamação Aluísio para a marcação Do pontapé de Baleza 10 minutos e meio Na segunda parte 1-0 Vence o Futebol Clube do Porto Na finalíssima Da Taça de Portugal Em futebol Ducha Edmilson Aiu Pedro Barbosa A esquerda sobe sozinho É Está a pedir sozinho Mas depois O Pedro Barbosa Está muito lento E acaba de fazer uma falta Está muito lento O Pedro Barbosa Há que meter ali Uma falta sobre o cheinho Também não teve muito espaço Né Zé Automaticamente Quando levantou a cabeça Que ele deparou Com o Rui Jorge Que estava subindo Pelo lado esquerdo A bola ficou Entre as suas pernas E depois ele teve Que fazer um compasso de espera Para que tivesse Um posicionamento melhor Para poder tentar Virar o jogo E aí sofreu logo Uma marcação Pressão sobre o cheinho E automaticamente Perdendo a bola Teve que recorrer à falta O cheinho ainda A receber Assistência Da Equipa médica Do Futebol Clube Do Porto Continua Caído O árbitro agora A pedir uma maca E agora Quando vem a maca Já o cheinho O pronto E agora o Porto Na vantagem É complicadíssimo Porque o Porto É uma equipe Muito experiente Vai tentar Esfriar um pouco Mais o jogo Recuperar suas condições físicas E automaticamente Enervar a equipa Do Sport A Luísio para Pontapé Livre Fazer uma simulação A ganhar E com isto A equipa do Porto Ganhou dois minutos O cabeceamento O cabeceamento Banda do Futebol Clube do Porto Não há nenhum jogador A fazer Assistência Tudo serenical No banco do Futebol Clube do Porto Apenas Fernando Santos De pé A assistir a esta partida Olha a equipa do Sport A tentar Chegar ao prejuízo A tentar jogar E conseguir Conduz Encosta fácil Em sábado Pedro Barbosa Marcado Por Esquerdinha Tenta levar Mas já não vai conseguir Esquerdinha Não há grande necessidade Nenhuma de fazê-lo O que é certo É que é para conseguir Ultrapassar O Esquerdinha É uma coisa Muito complicada Já que esse jogador Tem uma velocidade Muito boa E ainda por cima É um excelente Marcador E o Pedro Barbosa Tem que tomar Um pouco mais de atenção E tentar De qualquer maneira Ser um pouco mais rápido Quando tiver a bola Dominada E que é onde O Esquerdinha Se encontrar Na iminência De roubá-la Cheinho O coordenador Ruiz Jorge Mala Na direção De Cleiton Bem jogado ali Para o lado direito Capuz Jardel está na área Capuz rasga Entra na área O cruzamento Jardel falhou Pode surgir o segundo Ao lado O remate De Cleiton Podia ter feito O segundo No Porto Nuno Preira Não passou A dois dedos Do poste esquerdo Da baliza De Schmeichel Cleiton tentou Tanto colocar A bola Que colocou-a Mas renta ao poste E do lado de fora Esta parecia Que ia entrar Mas não entrou Porque Cleiton Tentou colocá-la demais Mozart Mozart Corrige-me Se eu estiver Enganado Mas já houve Para aí Excluindo o golo Houve para aí Cinco ou seis Oportunidades De gol Todas Para o ponto Mas nítidas Nítidas Não é Aquelas Coisinhas Que aparentemente Pode vir a dar Gola Realmente Tinha mesmo Condições De a bola Entrando na baliza Por sorte Do esporte Os jogadores Não estão Terem Ou até Precisão Até em demasia Estão a errar As bolas estão Passando muito perto E tem que se organizar Um pouco melhor A defensiva do esporte Agora tentava Para a Belsen Chegou a Vitória Será legítimo Dizer que o esporte Está a sentir muito A ausência do Betacosta Faz falta Realmente faz falta É o artilheiro Da equipa Faz falta É um jogador Que preocupa Ainda mais Em termos defensivos Por parte do Port Sem o Betacosta É natural Que isso tenha Um pouco mais Tranquilidade Mas penso eu também Que nessa situação A parte mais Prejudicial Atualmente É na parte Defensiva do esporte Onde ao meu ver Perdem bolas Que não devem perder Naquela zona do terreno Que é na intermediária Onde fatalmente O Porto Imediatamente Explora a rapidez De seu ataque E está a levar vantagem Por causa disso Tenta ao Sporting Construir um lance Ofensivo Na condução Está Duchar Abre para Quiroga Ainda Quiroga Mal Quiroga Recupera a equipa Do futebol do Porto Cheio Foi o Capuz Quem fez o corte Este é Carlos Secretário Era jogado Para as costas Do Capuz Mas não Não esteve preciso No passo O secretário Vai sair com a perna Enchada Aiu A Luís Recupera o suporte Perto Quiroga Bem jogado Na bola Com uma força A mais E aí perdeu O controle Desta Para tentar o remate E aí serviu Muito bem O Duchar Atrás Que não conseguiu Bater bem na bola Pegou De raspão E a bola Se perdeu Pelo lado esquerdo Duas bolas agora Para a reposição Fica só uma Logicamente Saber Estamos quase com 17 minutos De jogo Na segunda parte O futebol do Porto Vence por um zero Válido O tento De Clayton Há os 3 minutos Quiroga Ainda Quiroga Pedro Barbosa Perdeu Para o tempo É com categoria Alvaro Melhor Sobre Rujós Joga com capuz Este é Carlos Escretar Cheio Gleiter Grulovic Escardinha Não consegue captar O passo foi Perfeito Para trás Quando o Escardinha Se movimentava Para a frente E o Nácio Vai mexer na equipa Peço desculpa Mozart Vai entrar De Franceschi E também Tunhito Bino Já não jogará Esta partida O Inácio Agora vai tentar Acelerar o ritmo Com Tunhito E de Francesco O mínimo dos dois É um ponto de lança Vai no fim Tentar abrir o jogo Pelos sonhos Com certeza E depois Refrescar um pouco Mais a região Do make-up Onde o Porto Dominou Desde o início Desde o início Da partida E tomar conta Até o presente momento O esporte Erra muito Na saída de bola Que é muito prejudicial Para a sua equipe Que automaticamente Tem que retomar de novo O encalço Da bola Então se desgasta mais A equipa do Porto Erra menos Consegue trocar Mais vezes a bola Descansa Enquanto fazem A movimentação Da mesma Enquanto o esporte Está a correr Mais atrás Do que devia Movimentação livre Para Rujor Saber Ainda Saber Levanta para dentro Da área Mas a bola bate Ali no Drulovitos Vai lá o Bahia O Bahia Andava ali Às fios Saiu mal o Vitor Bahia Levou muita sorte Agora Um pouco fora do tempo Guarda aqueles no ponto Sei o que é que ele foi Ali fazer Às vezes o Vitor Bahia Tem destas coisas Vitor Bahia Que ainda não foi posto À prova nos jogos Quiroga E uma falta Ali assinalada Uma falta Na entrada Do meio campo Da equipa do suporte Ali um puxão Em cima do Jardel É Um agarrão Ali do Vidigal Vidigal Aluísio Calma e tranquilamente Com as duas alterações Prestes a ocorrerem Aqui no estádio nacional Quando Fernando Santos Manda Diz, diz Manda aquecer Alessandro Domingos Alessandro e Domingos Para já Rui Barros também está a pé Mas ainda não está a aquecer Apenas dois jogadores Alessandro e Domingos Aquecem ao lado Do banco do Foglupo Drolovich A tentar colocar Falhou 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 no domínio O Cleito É uma pena O Drolovich Viu bem A bola metida Entre o Saabé E o Mipenza Que via na sua marcação E o Drolovich Descortinou bem O Cleito Dentro da área Foi uma pena O Cleito Não ter conseguido Dominar a bola Porque estava sozinho E poderia sim Rematar de pronto Em frente ao Smag E aí as coisas Poderiam estar mais complicadas Em frente a quem? Smag Peter É mais fácil Olha que bem cegado Olha o cruzamento Do Peter Smag Foi Cleiton Quem já deu o cruzamento E a saída rápida Do ZD Equipo do Sporting Mipenza Até a sua frente Secretário Já passou por secretário E a falta Secretário Amarelo Para o secretário No mínimo O que é isto Mipenza Acelerou a vez Amarelo Para o secretário Já não tem pernas E o secretário Como pensa Quer dizer Acho que a minha penda É que tem perna demais Sim também E o Peter Smag Ajoelhou-se No relevado E olhou para o céu Continua a fazê-lo Não acredita Que o secretário Não foi expuso E agora virou-se Para os adeptos do Porto Está a reagir Contra os adeptos do Porto Agora sim Todos os jogadores De campo Que em frente Antes dessa disposição Aquecem Rui Barros Domingos Alexandre e Ricardo Silva São a aquecer Ao lado do banco do Porto Bola levantada para a área Que vai surgir de cabeça Ao corte De Chainho De Chainho Que a bola conseguiu encobrir O Aloisi Que não conseguiu tocar na bola Mas por sorte Tinha logo o Chainho atrás E conseguiu raspar Viroga Depois chega lá O Drulovic E atira a bola para fora Mas por que é que são estes O Drulovic Quem atira agora De fora Edmilson Também Edmilson A tentar e ganhou Vai ser efetuada a substituição E saiu o Pedro Barbosa No Sporto Mas ninguém quer sair Ah saiu o Pedro Saiu o Pedro Barbosa E entrou o Tony Ainda não vai entrar o Di Francesco Vamos agora para a marcação Do pontapé de canto Edmilson Lá vai Edmilson Bateu Bola no coração da área Quiroga Ainda Quiroga Tira ao cruzamento Bola no segundo posto Saiu falhou tudo Edmilson Ainda insiste A equipa do Sporting E depois o alívio É de Aloisi Pela linha final A pressão do Sporting E mais outra alteração Cria um certo pânico Na defensiva do Porto Que agora tenta Arrumar uma confusão Dentro do jogo Tenta complicar um pouco mais Para ver se os ânimos De pressão do Sporting Vêm um pouco mais abaixo Vamos tentar tumultuar agora Um pouquinho como é natural Para ver se quebra um pouco o ritmo E a pressão do Sporting É acentuada É perigosa E a intenção dos jogadores do Porto Agora é tentar quebrar um pouco o ritmo Que é natural É amarelo Pedro Ramalho É Luísio Que chutou a bola para fora E desentendeu-se com o Beto Que não gostou da atitude do Brasileiro Penso que terá sido só para o Luísio E a substituição Sai Edmilson Não é? Agora sim A substituição Augusto Inácio Ainda deu uma corrida Perto de Franceschi Para lhe dar uma última indicação Agora sim A substituição Sai o número 10 Edmilson Entra o 25 De Franceschi Ponta pé de canto Para a equipa do Sporting Já batido Na direção de escardinha Que ele via Pedro Lovitch Complementa o alívio E saber Para o jogo Estava fora de jogo Demorou muito tempo A auxiliar Estava fora de jogo O de Francesco Na altura do passo Não é agora A marcação do pontapé livre Para a Luísio A Luísio Que já viu um cartão amarelo Não pode continuar Com aquelas coisas E agora foi o quarto árbitro Perto do banco do Foco O Porto Indicar aos jogadores Que teriam de aquecer Por detrás da baliza À guarda de Vitor Bahia Não naquele local E apesar do Futebol Clube do Porto Estar a perder algum tempo Na reposição de bola em jogo Lucilio Batista Fez saber Que está a contar Esse tempo perdido Para depois Dar-nos descontos De Franceschi Alguém caído É o secretário De Franceschi Ainda de Franceschi Tenta tirar o cruzamento É o lançamento De linha lateral O secretário não está bem Um toque de Franceschi Deixou o secretário Caído no relevado Naquela disputa de bola José da reposição E a Franceschi saltou Com o cotovelo Na cara do secretário Entra a maca José Nesse exato momento O que podemos Descortinar daqui de cima É assim O ataque do esporte Na primeira parte Jogou bem aberto Onde criou Ao meu ver Um certo incômodo Para a defensiva Portista E nesse exato momento Esses três atacantes Jogam muito fechado Onde Me parece Que dá Uma certa facilidade Para os defensores Que se reagrupam E depois Fica mais fácil Para um ou outro Chegar a bola Quando a bola é emitida Acho eu Que seria mais benéfico Para o esporte Abrir bem Tanto o Mipensa Pelo lado direito E o de Franceschi Pelo lado esquerdo Para assim Tentar uma jogada Individual Que na primeira parte O Mipensa Estava a levar Muita vantagem Sobre o esquerdinha Apesar da boa marcação Que o esquerdinha Normalmente efetua Mas o Mipensa Levava muita vantagem E se o esporte Continuar jogando Completamente fechado Facilita os defensores O carro secretário Já está acuprado Pedro Amar Já está acuprado E já reentrou Beto Era para onde pensa Corta a esquerdinha Recupera Duchar Saber Ainda Saber Com Drolovich Passa Saber Tentando Duchar Vai atirar Para fora Bem jogado por Saber Fez uma simulação Tentando iludir O Drolovich O conseguiu Fez uma finta Achando que ia Para o fundo Depois cortou Para dentro E serviu Ao Duchar Esse rapidinho Tentou surpreender O Vitor Bahia Mas a bola Continua saindo alto Pontapé de baliza De Francesco Rui Jorge Secretário Secretário cortou Esquerdinha no corte Vem aqui para o Futebol No Porto Contra o Lovic Olha o contra-ataque Clayton já vai a fugir Pelo meio Também o Mário Jardel Olha o Clayton Ainda o Clayton Ainda o Clayton Ainda o Clayton Para a terra das formas Estamos a ver a petição Ali uma carga Sobre o Clayton E naquelas imediações ali Com mais um oponente A aproximar-se de si É natural que o Clayton Se deixasse ir para o chão Na iminência de Ganhar uma falta Assim foi Atendido E agora um perigo é constante Com o Deco na cobrança Vamos lá ver Na primeira tentativa Houve o bloqueio Houve o bloqueio Porque houve Um salto do Pedro Barbosa Vamos ver se agora O pessoal também Continua atento também E salte mais uma vez Olha Deco Olha Deco Olha Deco Fumaça de perigo Para a beleza do Sport E golo E o golo Porto 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 Deco Aos 29 minutos Na transformação De um livre direto A fazer Porto 2 a 0 Detalhe no Pereira E Peter Schmeichel Limitou-se a seguir a bola Com os olhos Já que não esboçou Qualquer reação O remate foi bem colocado E o dinamarquês Nada fez Só seguiu a bola Assistiu A um grande golo Deco Mozart Só forçadamente Não chega para afastar Aquela bola Não, não dava A cobrança foi Excepcional Sem a mínima Condição de defesa O goleirão Do Sporting Só olhou Porque se calhar Nem viu a partida Da bola Estava um pouco Talvez Colocado Atrás da barreira E essa bola Veio muito tensa Sem a mínima Condição de defesa Para o lado esquerdo Onde o goleirão Só olhou Olha 2 a 0 O Sporting Tem que correr Atrás agora E com a missão Completamente dificultada Portão amarelo Para o Deco E vai entrar Rui Barros No Futebol Clube E Pedro Ramalho Aí por trás de ti Começam adeptos do Sporting A irem embora Para já calmos Calmos Mas começam a sair embora Começam a abandonar Alguns adeptos A força policial Que está aqui presente No estádio do Jamor Essa sim Já está aqui Em maior número Para prevenir Qualquer situação De falta de segurança E agora os jogadores Do Futebol Clube do Porto Começam a cair É o Cheinho É o Cleiton Agora começam Agora até ao final do jogo Vai ser Gatimbar É Mas ali é mesmo Me parece ser mesmo Câibras Já que esses jogadores Têm Um cansaço Que é natural O Cleiton É um jogador Que não tem sido Muito utilizado É natural Quando chega agora No final A carga psicológica Ela tenha muita influência O nervosismo também É natural agora Que comecem a aparecer As câimbras Na semana passada Foi com outro jogador Hoje é com o Cleiton E é natural Que agora As coisas comecem A ser um pouco Mais dificultadas Mais desgastantes E apareçam essas câimbras O que é certo É que Os adeptos Do Futebol Clube do Porto Estão a fazer a festa E diga-se O Bloco do Porto Está a merecer Plenamente Estar em vantagem Com certeza Teve um início de partida Um pouco complicado Onde o esporte Começou bem Mas a partir de 15 a 20 minutos O Porto Equilibrou o jogo E tomou conta Olha o canto Já marcada Cabeçada E o Porto Tinha falhar Aiú Insiste Ainda Quiroga Tirou o cruzamento E ganhou o lançamento Aiú falhou agora Na cara do golo Por Milentros Por Milentros O avançado do Sporting Não podia ter empatado Falhou o empate O empate Não Podia reduzir Para o Sporting Neste encontro Era como no básico Então valia dois E agora sim Já são em maior número Aqueles Os adeptos do Sporting Que abandonam O estádio do Jamor Estamos com 32 minutos E meio Do jogo Na segunda parte E o Porto Está a um passo De conquistar A Taça de Portugal Edição 1990 E 9-2000 Esquerdinha Rui Barros Que já entrou Para o lugar do Clayton Não é Pedro? Exatamente Saiu o Clayton Entrou o Rui Barros No Porto E agora Peter Schmeichel Saiu da baliza A jogar de cabeça E depois Valeu Que conseguiu Recuperar ainda O lance Conseguiu recuperar Porque o Deco Não conseguiu Efetuar o chapéu Que tinha a intenção De fazê-lo A bola saiu baixa Deu chance Para o Peter Recuperar a bola Olha o cruzamento Na direção De Ayu Dá a cabeça Para trás Mas a falta Ayu Pendurou-se No Esquerdinha Considera Lucila e Batista Que Ayu Fez falta Sobre o Esquerdinha Se pendurou Sobre o Esquerdinha Vai ser o próprio Esquerdinha Quem vai Fazer a cobrança Da falta Vidigal Capucho Quiroga Saber 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 Ayu Ups Outra vez um passe Para a frente Ou melhor Para trás Estamos Estamos na repetição Do golo A bola Metida Precisamente Para o lado Onde devia estar O Schmeichel Ele dá um passe Pelo lado direito E foi a morte Do artista O Schmeichel No Alessandro Domingos E Ricardo Silva Fazerem exercícios De aquecimento Por trás Da baliza Do Vitor Bahia Muito longe Da baliza Este pontapé Livre Será seguramente Para aí A 30 metros 35 metros E na ausência Do Andréa Cruz Fica um pouco mais A vida facilitada Para o lado Do Vitor Bahia É o Di Francesco Apesar também Que o Di Francesco Também pega bem Di Francesco A tomar muito balanço Estão Tonito e Duster Di Francesco A tirar Contra Carlos Secretário Recupera Tonito Aí o Sporting Tonito Passa no primeiro E no segundo E já não passa No terceiro Recupera Cheinho Para o ponto Há ali agora Uma amálgama Dos jogadores E o árbitro A considerar A falta De Tonito Sobre o seu adversário E não há nada ali É a festa Dos adeptos Do futebol Com o do Porto O Porto A vencer Por dois jarres Na finalíssima Da taça de Portugal Rui Jorge Dúrger Quiroga Ainda Quiroga Demora muito tempo Tem o Saber Aqui do lado direito Mas já está marcado Por Duralovic Mas a bola chega a Saber O apoio é de Vidigal Saber não chega É bem jogado Se o senhor Uma pena Saber não ter conseguido Recuperar a bola Na frente Escardinha para a movimentação Este é Saber O corte é de Mopenza Recupera Duralovic Mas nas alturas Saber Com o Rui Barros Cheio A virada Na direção De Quiroga Ainda Quiroga Rui Jorge De Franceschi Vai a fugir A bola é colocada Precisamente para De Franceschi Vai tirar o cruzamento Tirou Ganhou o canto O corte é de Carlos Escardar E Franceschi Para a marcação Do pontapé de canto Rui Jorge Ainda Rui Jorge Vai entrar na área E não entra Caiu Jardel A trazer a sua equipa Para a frente Era na direção Do Clayton Chegou o primeiro Tonhito Virou para Saber Quiroga Aiu Falta de Escardinha Estamos a oito minutos Do final da partida O Futebol Clube do Porto A vencer por duas bolas A zero Aqui no Estádio Nacional Nesta finalíssima Da Taça de Portugal Ducha Vidigal O corte é de Clayton Para Capucho Na sua frente Está Rui Jorge Ainda Capucho Jardel está em posição irregular Capucho Clayton O melhor O Clayton já está de fora Era o Deco Este é Saber Me pensa Aloysio E ganha o lançamento O último a tocar na bola Foi Tucha Escardinha Escardinha Dá movimento E os adeptos do Sporting Estão a perder A gastar energias Em vez de apoiar A sua equipa Na tentativa Para de O pressionário O bloco do Porto Dispende Energias Schmeichel O corte é da Luísio A bola Segura para Tonhita Jogar aqui para Duchar Já pressionado Por Drulovic A falta Por Drulovic Já só faltava isso É O mau perder É uma coisa impressionante O mau perder É uma coisa impressionante Foi um lance Obviamente Faltoso Um lance Faltoso De Drulovic Mas talvez Não justificasse A reação Que o jogador Do Sporting Teve E agora Cartão amarelo Para o jogador Do Sporting Por ter empurrado Temos a ver Duchar Duchar Foi para o Beto Duchar a fazer De facto Sofrer a falta Descardinha Mas depois Não havia necessidade Não havia necessidade Daquelas reações Depois o Duchar Empurrou O Tonhito O Tonhito O Tonhito empurrou O auxiliar O Tonhito empurra o auxiliar Porque o auxiliar Também entrou em campo Também E empurra o Duchar Também E o Tonhito Foi lá em calça Do seu companheiro E também empurra Também o fiscal De Neva Vale tudo E Francesco Bateu Atenção A bola cruzou E saiu pela linha de final É um ponto Controla o jogo Controla o jogo E realmente Se continua Dessa maneira Se não há mudança Nenhuma Anêmica Dentro do esporte O Porto Automaticamente Leva a taça Para casa Com grande naturalidade E com grande imérito Oi Jorge Tonhito Quiroga Jorge Costa Deque A falta Mais um Vai expulso E o Tonhito Vai ser expulso Talvez por palavras Dirigidas ao árbitro Nuno Pereira Creio que sim O Tonhito Quem fez a falta Foi o Duchar E quem viu o cartão Foi o Tonhito Eles são muito parecidos Mas creio que foi por palavras E o Tonhito Em dois minutos Viu dois cartões E foi expulso E eu continuo a dizer Mozart Não havia necessidade De uma coisa destas É Os ânimos aquecem É O esporte No começo da partida Começa bem Depois Há um crescimento Dentro da competição Por parte do Futebol Clube do Porto Aonde Adiantou-se mais No terreno Equilibrou as ações No meio campo Daí Passou a tomar conta Deste mesmo meio campo Controlou o jogo Até o presente momento Marcou Dois gols É realmente A equipa Mais Concentrada Dentro da partida Toma conta Em todos os setores Do campo E por isso Vence por 2 a 0 Com grande naturalidade Com grande tranquilidade E me parece Que com isso Os jogadores do esporte Começaram a ferver Um pouco a cabeça E estão realmente Aí Com comportamento Que não deveria tê-lo O Tonhito O Tonhito ainda está No banco Do Sporting O quarto árbitro Está lá Para Pedir ao Tonhito Para sair do banco E para se dirigir Para a zona Dos balneários Estamos com 43 minutos Na virada Na virada para Saber Duchar Não De Franceschi Perdão Saber Chega a Luísa e o limpa Para fora E do máximo sentado O Porto Vai fazer duas alterações Vão entrar Alessandro E Domingos E o Duchar Já está Por trás Da maluísa De Peter Schmeiner Escordinha O Tonhito Sim, desculpe O Tonhito Exatamente Pontapé livre Para a equipa Do Futebol Clube Do Porto Deixa-me só ver Se o Tonhito Quer falar Tonhito O que é que se passou? O Tonhito Não quer falar O Tonhito Vai a chorar Aiô Vamos ver Quanto tempo De compensação Irá o árbitro Da partida Mas presume Que não menos De 4 ou 5 minutos Aiô E o Canto Pontapé de crédito Para a equipa Do Sporting Estamos em cima Do minuto 45 Estamos a ver Olha o Schmeichel E o Schmeichel Vai lá E o Schmeichel Vai lá Para dentro Da grande área Do Futebol Clube Do Porto De Franceschi Bateu Schmeichel Com Bahia E outro canto O Schmeichel Ganhou o pontapé De canto Porque foi lá Saltou com o Bahia E o que é certo É que A bola foi tocada Em último lugar Pelo guarda-redes Do Futebol Clube Do Porto É mas deveria ter Marcado a falta Em cima do Vitor Bahia Já que houve o contacto Do Schmeichel Do Schmeichel Em cima do Vitor Bahia Naquela zona Vitor Bahia Não pode ser tocada E agora vamos lá Ver Lá vai o Schmeichel Tem perto Siudro Lovic Ainda Schmeichel Atenção É falta Exatamente A falta sobre o Schmeichel E o Schmeichel Não vai para a baliza Já não quer mais defender É bom Não vai para a baliza O Schmeichel Não vai para a baliza É de facto Um espetáculo Dentro do espetáculo Que leva todos Os adeptos do Sporting Que estão aqui Na Juventude Leonina E também Na torcida verde A vibrarem A vibrarem Vivamente Com esta atitude Do guardião do Sporting E foram dados 6 minutos de desconto Aí está 6 minutos Eu tinha falado 4, 5, 6 Está certo Rui Jorge A bater na direcção Do Schmeichel Vai lá com tudo Insiste aí Na tentativa Do chapéu Para fora O chapéu Hora de Franceschi E agora sim É que o Schmeichel Vai para a sua baliza E vai entrar Domingos no Porto E está uma bola Dentro da baliza Do Porto Mas essa não conta Essa não Porque está outra Na zona da pequena Na área Domingos vai entrar Então na equipa Do Futebol Clube Do Porto E bola para a bancada Vítor Bahia Atirou a bola Para a bancada Para onde está Juventude Leonina E aquela já não deve voltar Domingos E entra também Alessandro no Porto É uma substituição dupla Que o Fernando Santos Vai fazer Então é estilo Ed and Shoulder Dois em um Esquardinha Foi Barros Saber Lá vem a equipa do Sporting Ainda tem seis minutos O Sporting Para tentar chegar ao golo A bola não saiu ainda Acaba por sair Uma boa Mepensa É pontapé de baliza Sim senhor A bola bateu Nas pernas Do Mepensa E o Saber Vai lá dizer A bola bateu Nas pernas Do Mepensa Vamos ver a repetição Certamente Estamos a ver aqui Exatamente Bate nas pernas Do Mepensa Antes de sair Sai Deco No Porto Sai Deco No Futebol Clube Do Porto Entra Domingos E vai sair O Capuz Parece que sai Tocado Ao menos Parecia-me Que o extremo Do Futebol Clube Do Porto Estava realmente A cruciar Mas não Já é mesmo cansado É mesmo cansado Agora sim Domingos Domingos Já está dentro do campo E o Deco Vai sair agora Mas demoram muito tempo Os jogadores do Porto E é o próprio Fernando Santos Que está Que está perto O local onde se fazem As soluções É certo o que é E o que é certa Com isto Já passaram Três minutos Batido já Para o papel da beleza Vidigal a recuperar Agora na direcção De Drulovic Vai lá Me põe Me pensa Joga cheinho Troca o Porto A bola Esquerdinha Zé Deixa-me só falar Com o Capuz Capuz Esta já Ninguém lhe atira Mais uma vez O Sporting Seu ganhar Capuz Cáustico Entendi Esta levava Levava Bom e agora O Peter Schmeichel A atirar a bola Ostensivamente Na direcção do Apanha-bolas Exatamente Mas dizia eu Que esta Esta frase de Capuz Tem um destinatário Sim Será o destinatário Exatamente Na anterior partida Tinha dito Que o Sporting Tinha merecido ganhar E de facto No outro jogo A equipa do Sporting Teve mais oportunidades De golo Do que o futebol Do Porto Mas este jogo Foi completamente Diferente A prova De que não há Dois jogos iguais E atenção O Porto pode fazer Tentativa Líndice Simo Jardel Que isso Jardel Era um golaço Era de letra grande Mas eu Fiquei com a ideia Que o Spak A defesa Era pontapé De escanteio Sim senhor Era pontapé De canto Mas pronto Estamos a cerca De um minuto Do final Dos descontos Concedidos Pelo árbitro Da partida Lucílio Batista E o Capuz Vai fazendo aqui A festa No topo norte Com os adeptos Do futebol clube Do Porto Ainda tenta chegar Ao suporte Em que se abre Era o cruzamento Tira Aloysio Na dessa De Mário Jardel Joga com Drolovich Drolovich Curtinho com Domingos Domingos passa No primeiro Dá para Cheinho Cheinho também passa E continua Cheinho com a bola Dando ali Outra vez De letra Ali o Cheinho O Jordel Que era para o Rui Barros A bola chega Até Peter Schmeichel Recuperava Jorge Costa A bola Só para Di Franceschi Olha atenção O Sporting Pode chegar Ai o Di Franceschi Primeiro Carlos Cretari Me pecava Lucílio Batista Já olha para o relógio Está presto a apitar Para o final Desencontro O árbitro Quiroga Rui Jorge Di Franceschi Rui Jorge Atenção Vai ser o cruzamento Ganhou o canto E lá vai Peter Schmeichel E lá vai Peter Schmeichel Novamente Só fica Saber No grande ciclo Canto batido Saltou Ai o de cabeça Sai depois O bem emenda Para fora Para o pontapé De baliza Para a equipa Do Futebol Clube do Porto Carlos Moser O Futebol Clube do Porto A vencer Esta final Da Taça de Portugal Já passam 30 segundos Dos 6 Concedidos Pelo árbitro Da partida De facto As grandes oportunidades Do jogo Foram todas elas Para o Futebol Clube do Porto De facto Me parece Que é um prêmio Em reconhecimento A dedicação E o trabalho Que essa equipe E efetua ao longo Deste ano Foi uma equipa Que teve um desgaste Muito grande Onde tentou De todas as maneiras Levar o jogo Para a situação Que ocorre atual Não é? Fez um jogo Onde tentavam Levar para a finalíssima Foram felizes Na primeira partida Conseguiram o intuito Que era chegar A finalíssima E chegaram E venceram E com muito mérito Com muita razão Com muita moral Eu acho que De que dar os parabéns Ao Futebol Clube do Porto A esses jogadores Que se dedicaram ao máximo Na partida de hoje Para conseguir assim Sagrar-se campeão Da taça Mais uma vez Bom Eu passo para O Peter Schmeichel Já foi embora Exatamente Ele foi advertido Foi advertido Por Venâncio Para que E também Pelo professor Rui Oliveira Para que fosse Ao centro do Real Para receber a sua medalha E não posso traduzir O que é que ele disse Bom Vamos passar Para um ponto De reportagem Para o Miguel Ganhão Pereira É isso mesmo Neste momento Aqui tenho Um Dutista Senhor ministro Sai por isso Acho que foi um bom jogo Bem disputado Uma Uma final Para A época de futebol Digna desse nome Esperemos agora Que na dispersão Toda a gente Todo corra bem Já tudo distribuído Vou então Continuar as reações Neste momento Fala António Guterres Com José Roquete Desculpa interrompê-los Doutor Era este o resultado O seu Porto O seu ganhar Como é evidente Não é o resultado Que eu esperava O Porto ganhou Parabéns ao futebol Para o Porto Senhor primeiro-ministro Foi este o resultado Justo Eu penso que na primeira parte O Sporting Jogou melhor Mas também acho Que na segunda parte O Porto Jogou melhor E aproveitou As suas oportunidades Senhor primeiro-ministro Neste seu jogo A sua filha Vera Torceu ali A bom torcer Pelo Sporting Afinal tem uma Sporting Isto em casa O pluralismo democrático Vale em todos os aspectos Fala o pai Que é benfiquista E neste momento É este o ambiente Que se vive aqui José Roquete A considerar Que Neste momento Também Joguárego Do presidente O Sporting perdeu E se eu ganhar O Porto É verdade Mas eu acho Que o Porto Muito sinceramente Pareceu ganhar Criou mais oportunidades Desgolos E foi Um jogo justo Se esse ponto de vista Eu tenho pena Que o Sporting Não tenha trazido A dobradinha Para a desboa Mas enfim O Porto Pareceu ganhar Este jogo Parece-me indiscutível Ao contrário Que aconteceu No anterior Muito obrigado Foi troco A final Não se conseguiu A dobradinha Não Mas é pena E o jogo Devia-se ter resolvido No domingo passado Não gostei do jogo Hoje Francamente E o Sporting Entrou realmente Muito fulgurante Foi uns 15 minutos Estupendo E eu julguei Que a segunda parte Seria melhor Mas não foi Lamento E assim não aconteceu A dobradinha Para já É tudo aqui Numa altura Em que José Roquete Saúda Os seus jogadores Que perderam Mas é assim O futebol está É assim E ganhou hoje o Porto Em Desboa É finalíssimo Miguel ganhou o Preira Pedro Ramalho No relevado Também o Nuno Preira O começo pelo Pedro Ramalho Pedro Ramalho No relevado Bom Nuno Preira Tu estás também aí No centro do relevado Numa altura Em que os jogadores Do Sporting Estão a saudar Os seus adeptos Mas onde a festa É toda ela Azul e Branca É Azul e Branca E eu tenho perto de mim O homem que abriu Esta caminhada Para que o Porto Vencesse a Taça de Portugal O que é que sentiu Quando Quando matou a bonita Olha Sinceramente Eu sei Que o jogo Foi um jogo Muito importante Na minha vida E é bom frisar Que é a presença De Deus Porque Nos momentos Que eu mais precisei Deus se mostra Presente na minha vida Foi mais um jogo Difícil E eu fui feliz Mais uma vez Uma decisão Poder fazer um gol Para a minha equipe Então é Realmente é uma coisa única É quando você faz Um gol importante E você se sente útil Na equipe Então eu estou muito feliz Pelo Porto O Cleitano tentou Cruzar Ou foi um remato Propositado Eu já tinha dito Para o Bahia Não vejo